Fala, povos e povos desse Brasil, Sensei Tomoto na área para a nossa aula número 190 a 190 domingos. Na verdade, é bem mais tempo, né? 190 é isso que a gente começou a contar. Na verdade, já fazem mais de sete anos que eu venho aqui na internet todo domingo ensinar para vocês tudo sobre oportunidades internacionais e bolsas de estudos e hoje com um tema super maneiro, né? Falando sobre e quem quer fazer um intercâmbio durante a faculdade. E quem já começou uma faculdade no Brasil? Tem como transferir para fora? E quem quer transferir o ensino médio? E quem quer transferir o mestrado, doutorado? E programa... como que é? Programa sanduíche. Qual que é a diferença desse negócio? O que muda? Tem bolsa de estudos? Não tem? Qual que é a idade para participar? E a documentação? Tem muita coisa para a gente falar hoje. E aí? Aula mais esperada de todos os tempos. Muito bom. Adorei. Já tá... Galera, olha só que coisa incrível. Já consigo sorrir novamente, ó. Depois de algumas... algum grande... um grande período de tempo sem conseguir mexer a minha boca aqui, ó. O que é programa sanduíche? Calma, jovem! É exatamente isso que a gente vai aprender nessa próxima uma hora. E não só sanduíche. Transferências, programas... tem bastante coisa, tem bastante coisa. Minha sugestão... é... pega... um caderno... pega... uma caneta... e chega aqui e vamos aprender juntos. Inclusive, tá tudo bem com vocês, galerinha? Antes de eu começar aqui, só pra ter certeza. Cara, o livro do Matheus Tomoto é uma das coisas mais maravilhosas que tive acesso até hoje na minha vida. Ô, João, você é um querido, viu, meu? E olha que é um livro que faz muito tempo que eu não comercializo. Quero fazer transferência pra MIT. Você está no lugar certo. Você vai aprender na próxima uma hora um pouquinho sobre como isso daí funciona. Inclusive, galerinha, tem alguém aqui que... deixa eu entender. Deixa eu entender o momento de vida de vocês. Quem já está na faculdade, digita 1 pra mim. 1. Quem já está na faculdade. Quem já é formado na faculdade, digita 2 pra mim. Quem está no mestrado, digita 3 pra mim. Quem está no doutorado, digita 4 pra mim. Quem já se formou no mestrado, ou no doutorado, ou numa especialização, digita 5 pra mim. Quem está no ensino médio... Eu estou parecendo um atendente de telemarketing, né? Para mais informações sobre como resolver o seu problema, eu vou te transferir e você vai precisar esperar mais 40 minutos na linha. Quem está no ensino médio, digita 0 pra mim. E quem já terminou o ensino médio e ainda não entrou na faculdade, digita 0.1. 0.5. Pronto. Acho que eu já fiz todos aqui. 54 anos. Rola estudar fora. Calma. Vocês estão muito ansiosos. Eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade daqui a pouco também. Segura aí, segura aí. Mas não é o tema. Muito bom. Legal. Bastante gente universitária. Bastante gente formada. Muito bom. Algumas pessoas de mestrado, doutorado. Muita gente que também finalizou o ensino médio e não começou ainda outra coisa fora. Legal. Legal. Então, fica ligado que hoje eu vou falar com todos vocês ao mesmo tempo. Porque a gente criou uma lista, pessoal, que a gente chamou carinhosamente de M60. M60 é uma representação dos melhores 60 intercâmbios do mundo. E quando a gente criou essa lista, a gente criou com um propósito muito especial. Que, inclusive, uma parte desse propósito é o que deu vida a essas nossas aulas voluntárias que eu faço todo domingo há sete anos seguidas para pessoas que, de repente, não têm condição de pagar 40 mil reais para um intercâmbio. Ou, às vezes, até mais. E, galera, eu vou pedir para que vocês prestem atenção agora. Porque a gente já começou a nossa aula. Então, se comportem, por favor. Beleza? Como se você estivesse em uma sala de aula. Quando a gente criou esse programa, a gente criou por causa de alguns pilares. Isso é uma introdução para o que a gente vai falar daqui a pouco. E foram pilares que, para mim, eram muito importantes. Porque, na internet, e eu tenho levantado muito forte essa bandeira, eu faço questão de ressaltar isso. É incrível que, quando a gente vai pesquisar sobre bolsas de estudos, sobre como fazer o intercâmbio ou sobre como ir para fora, acontecem duas coisas. Primeira coisa, você não acha as informações. Quem aí já foi procurar na internet como transferir minha faculdade do Brasil daqui para fora? Como fazer Harvard de graça? Como passar no MIT? Quem aí já pesquisou e não encontrou? Então, a primeira coisa que a gente não tinha era exatamente as informações relevantes, ou elas eram muito escondidas, certo? Muita gente. Ah, mas eu quero transferir. Mas eu quero pegar minha... Pegar meu ensino médio e fazer um ano do ensino médio fora. E o que é esse negócio de sanduíche que você está falando que eu nunca ouviu falar e etc? Cara, é um negócio muito doido. A segunda coisa que acontece... Tem pessoas que conseguem encontrar as informações na internet. Sobre ir para fora, sobre intercâmbios gratuitos... Desculpa, intercâmbio gratuito não tem na verdade. Sobre intercâmbio, sobre bolsas de estudos, etc. Só que... Geralmente, quando você encontra essas informações, elas não foram feitas para a gente como nós. Brasileiros comuns. Ou que vieram de uma família comum. Foram feitas para pessoas ricas. Que estudaram em escolas. Que a galera paga uma mensalidade de 15 mil reais por mês. Que já tem afluência porque estudou numa escola bilingue desde quando tinha 3 anos de idade. Então, não existe informação na internet para pessoas comuns. E as raríssimas informações que existem não são para pessoas como nós. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe as informações que a gente fala por aqui em outros lugares da internet. Por isso, nem adianta você procurar. Você só vai se auto-enganar. Segunda coisa. Valoriza isso daqui e compartilha com outras pessoas que têm esse sonho de ir para fora. Esse projeto que eu faço aqui voluntariamente, todo domingo, de ensinar vocês uma horinha de graça sobre ir para fora. É algo que eu gostaria de ter acesso. E ninguém fala. Então, compartilha com outras pessoas que também têm esse sonho para aprender o básico. Ah, mas sensei, eu quero aprender mais. Eu quero ir para o avançado. Eu quero tirar dúvidas com você. Daí eu tenho outros programas pagos. O meu trabalho, inclusive. Então, seria uma honra ter vocês lá, inclusive, que o programa M60 é o mais popular. Mas, mesmo assim, não tenho condição de entrar no M60, não tenho problema. Toda semana eu venho aqui e ensino alguns tipos de intercâmbio. Bom, vamos começar uma explicação clara sobre alguns termos. Porque isso daqui já começa a confundir a nossa mente. Qual que é a diferença de um programa sanduíche para uma transferência? Sanduíche é quando você faz programas de curta duração. Exemplo. Eu quero fazer um ano da minha faculdade no exterior. Eu quero fazer um semestre do meu ensino médio fora. Como que funciona esse negócio? Eu quero fazer um semestre. Eu quero fazer um semestre da minha faculdade, ou do meu doutorado, ou do meu pós-doutorado no exterior. Então, tudo que é programa de curta duração, para você estudar fora, a gente chama de sanduíche. Beleza? Quando eu não quero ficar pouco tempo fora, eu quero ir de vez. Aí a gente chama de transferência. Então, eu posso fazer a transferência do meu ensino médio para fora. Eu posso fazer a transferência da minha faculdade para fora. Eu posso fazer a transferência do meu mestrado para fora. Não recomendo do mestrado, já explico o porquê na parte de estratégia que eu falo aqui. É porque eu posso fazer a transferência do meu doutorado para fora. Até aqui. Beleza? Eu estou explicando de uma maneira super simples, para ficar bem claro. Sanduíche é quando a gente faz um período, geralmente, de seis... Vamos lá. Sanduíche... Anota aí no seu caderno, tá? Sanduíche, geralmente, é o período entre seis a dois anos que você faz fora. Então, transferência, aí é direto. Tá bom? Qual que é a diferença do ponto de vista de diploma e certificado? No sanduíche, o seu diploma vai ser o diploma brasileiro. Então, eu fiz aqui uma... Sei lá. Eu fiz aqui uma faculdade, fiz um ano no Brasil, fiz dois anos fora e depois fiz o quarto ou quinto ano no Brasil. Beleza? Até a sua finalização no Brasil é o que vai levar o diploma brasileiro. Mas você vai ter o certificado das aulas que você fez fora. Na transferência, é o contrário. Você vai ter o diploma internacional. Você vai ter o diploma lá do lugar que você finalizou. Com a transferência, você já, inclusive, consegue pegar um visto ou uma permissão que se chama OPT, que é uma permissão de trabalho, e você já consegue morar e conseguir trabalho de igual para igual, curtir no exterior. Então, você, além de... São modelos diferentes. Por quê? Porque tem gente que não tá afim de ficar muito tempo fora. Inclusive, você. Você gostaria de ficar muito tempo fora? Meses? Ou você gostaria de ficar, tipo, a vida inteira? Ou dez anos? Você gostaria de ficar, tipo, seis meses, um ano? Ou gostaria de ficar dois, quatro, seis, dez anos fora? É muito relativo. Pô, eu não quero ficar muito tempo na minha família. Então, vai fazer seis meses e volta. Sabe? Durante o período do ensino médio, da faculdade, do mestrado ou do doutorado. Tá bom? Sensei, e se eu não entrei ainda na faculdade? Pergunta interessante. O teu maior foco, se você não entrou na faculdade ainda, é fortalecimento de extracurriculares. E quem já está na faculdade? É o preenchimento... Pra quem já está na faculdade, o seu grande foco daí não é fortalecimento exclusivo de extracurriculares. É o fortalecimento das suas experiências práticas e de coisas que não são ensinadas dentro do modelo brasileiro. Portanto, vamos começar agora. O que que falta pra você ter uma boa preparação no Brasil? O que que falta pra você ter muito sucesso na sua carreira no Brasil? O que que falta pra você conseguir os melhores salários pra você? O que que falta pra você conseguir aquele emprego que você sempre sonhou? Aquela vaga que você sempre sonhou? Na maioria das vezes, faltam duas coisas. Conhecimento e preparação. O conhecimento é a parte da... De informações que você precisa saber pra executar muito bem qualquer coisa que você vai fazer na vida. Sensei Tomoto, eu quero ganhar um salário de 20 mil reais por mês. Então você tem que ter um conhecimento foda. Só que... Quantas universidades no Brasil te ensinam a ganhar esse salário? Você já parou pra pensar nisso? Que as universidades brasileiras te formam pra ser um... Como que eles chamam? Um funcionário? Um empregado? Um respondedor de ordens? Dentro de uma estrutura corporativa? As universidades e as instituições brasileiras, elas não focam em você. E no melhor pro seu futuro. Elas focam em te dar o mínimo possível pra você ser um empregado e ganhar um mini salário. Mil reais, mil e quinhentos, dois mil reais por mês. Quando você não tem conhecimento, você não consegue nem mesmo saber que você tá entrando numa armadilha dessas. Ser um operário, como o Edson falou exatamente. O segundo ponto é a preparação. Preparação é a parte prática do negócio. Quem aí já estudou alguma coisa na escola ou na faculdade que você tem certeza absoluta que você nunca vai utilizar na sua vida? Quem aí já viu um professor batendo o pé, falando Mano, você tem que aprender isso, que isso vai ser relevante pra você. E mano, você passou 5, 10, 20 anos e você nunca utilizou aquilo e você sabe que você nunca vai utilizar. Muita coisa que a gente acaba aprendendo, e não vou nem falar aprendendo, às vezes é memorizando pra fazer uma prova, você não vai utilizar no modelo brasileiro. Nem na sua vida, nem em nenhum momento da sua história. Por que você tá falando isso, sensei? Porque isso é um problema. Isso é um problema muito grande. E vários de vocês passam por esse problema. E qual que é o sintoma desse problema lá na frente? Você fez um ensino médio merda. O que vai faltar pra você? 70% dos estudantes de ensino médio brasileiro se formam como praticamente analfabetos funcionais. Eu tenho vários amigos empresários que estão contratando, né? Nenhum deles tem conseguido contratar, porque as pessoas não têm conseguido mais escrever da maneira correta. A galera não consegue escrever. Um e-mail sem cometer um erro gramatical, um erro de concordância. A galera entra na faculdade, aprende um monte de teoria vazia e depois não sabe como executar aquilo na prática. Quando você tá dentro disso, desse problema, o sistema ele te engole de uma maneira que você não consegue conquistar nada na vida. Você fica como se fosse num limbo, totalmente separado das oportunidades. E aí você vê as outras pessoas conquistando e você pensa, caraca, se eu tivesse estudado mais, caraca. Se minha família tivesse mais condições, caraca. Se eu tivesse nascido numa família rica pra ter uma boa educação, caraca. Esse é o sintoma. Quanto pior a sua educação, por ser muito teórica, por ser irrelevante pro seu futuro, por não ser prático, pior vão ser ali as coisas que você vai conquistar na sua vida. Como que a gente resolve isso? Com programas educacionais no exterior. Como os programas de sanduíche, como os programas de transferência, como até mesmo os programas de bolsas de estúdio. Que a gente já falou aqui várias vezes pra vocês. Mas o ponto é, muitas pessoas só descobrem esse problema porque às vezes a família é tão simples que... Às vezes você é o primeiro cara, a pessoa da sua família a ir pra faculdade. Você só consegue, você começa a descobrir esse problema quando você tá dentro já de uma faculdade. E aí a galera te fala, aí você tenta aplicar pra um estágio e ninguém te contrata. E aí você tenta se destacar, fazer as coisas e tal, só que ninguém te contrata, só que você não consegue sair do lugar. E aí muita gente pensa, sou velho demais. Caraca, não consigo. Caraca, não é pra mim. Puta que pariu. Se eu soubesse de tudo isso mais jovem. Só que a maioria da galera não percebe que o conceito de juventude é um conceito relativo. Que quem tem 70 anos acha que quem tem 50 é jovem. E ele com 70 é velho demais. Quem tem 50 anos e vê o cara de 30 se considera velho. Quem é 30 e vê o cara de 20 se considera velho. Quem é o cara de 20 e olha o cara de 16 e fala, ah, o cara de 16 é jovem demais. Só ele que consegue. Quem tem 16 já acha que tá velho demais pra conquistar essas coisas. Olha que interessante. E uma das coisas que a gente precisa entender é que, e é o que a gente começou a levantar com o programa MC60, é que existem oportunidades pra todos os perfis, todas as cidades e até mesmo pra quem não tem condições financeiras. E hoje eu vou falar, no finalzinho eu vou falar um pouco mais sobre bolsas e condições financeiras. Eu sei que todos vocês têm um sonho de trabalhar e de ganhar dinheiro com a área que vocês amam. Pô, eu fiz engenharia porque eu quero ser engenheiro, não pra trabalhar de Uber. Pô, eu fiz direito porque eu quero advogar, quero prestar um concurso, quero ser juiz, quero ser não sei o que lá, quero ser advogado. Não para eu ter que ficar entregando iFood. Nada contra, mas o meu ponto é, mano, você precisa se formar numa instituição de qualidade. E vocês pediram por hacks, eu vou passar o primeiro hack pra vocês. Quando a gente fala de transferência, de programa sanduíche do Brasil pra fora, qual que é a primeira coisa que vem pra galera? É natural. Que a gente procure sempre o corte de caminho. E aqui a gente já sabe quem é povo de verdade e já aprendeu. Caminho do corte de caminho sempre vai dar merda. Então o primeiro hack é, se você vai aplicar, aplique para as melhores universidades. Ponto. Por dois motivos. Nela, você vai ter uma educação, seja para a sua graduação sanduíche, doutorado sanduíche, seja para o seu... Até mesmo para quem está no ensino médio, vai fazer um curso com 14 anos, com 16 anos. Aplica para as melhores universidades. Por quê? E do mundo, tá? Não estou falando do Brasil. Porque tem uma universidade só do Brasil no top ranking mundial. E com isso, você vai conquistar oportunidades que talvez 99% dos brasileiros não tenham capacidade intelectual de conquistar porque nunca tiveram acesso a essas informações. Ou seja, a primeira coisa na sua listinha, para você que quer ir para fora, transferência, graduação, sanduíche, seja lá o que for, lista. Quais são as 30 melhores universidades da sua área no mundo? Qual é a área que você quer ir para fora? Quero ir para... Engenharia. Quais são as 30 melhores faculdades de engenharia da sua área? Quais são as 50 melhores universidades de medicina do mundo? Quais são as 100 melhores universidades de artes do mundo? Quais são as 200 melhores universidades de música do mundo? A de gastronomia, de joias, de seja lá o que for. Primeiro motivo para você aplicar para essas universidades. Porque elas, ciências contábeis, fala a área de vocês aí, psicologia. Boa. Primeira coisa, conhecimento e preparação voltada para coisas relevantes para a sua vida. Você só vai aprender o que vai ser relevante. Segunda coisa, segunda coisa. Porque essas universidades, elas têm boas bolsas de estudos para quem é pobre. E essa é uma informação que o Google não te fala. Porque o Google, ou as raríssimas páginas que falam sobre ir para fora no Brasil, eles falam para os ricos e para quem tiver as melhores educações. Mas e para quem não teve esse nível de acesso? Você precisa ser estratégico. Você não pode passar em qualquer lugar. Imagina que você passe na faculdade de não sei o que lá da Flórida. Nossa, que massa, recebi meu aceite aqui. Mano, que topzera. Olha, dois mil reais de avião. Duzentos dólares de seguro-saúde. Tantos dólares para tirar o visto. Tantos mil dólares de mensalidade. Trezentos dólares de alimentação. Quatrocentos dólares por mês de alimentação. Aluguel. O sonho de brasileiros comuns vai embora. Porque se você aplicar para uma faculdade merda no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, isso vai te fazer perder oportunidades que podem mudar a sua vida. Portanto, aplica para as melhores. Porque nas melhores, é certeza que você vai ter, se você fez uma aplicação certa, acesso a boas bolsas. Tudo que eu estou falando aqui, existem três tipos de bolsa. Pré, enquanto e pós. Bolsa pré, você aplica antes da sua aplicação. Então, vamos supor que você vai enviar a sua aplicação para a graduação surdo de transferência, seja lá o que for, em dezembro. Seis meses antes, você já está aplicando para as bolsas pré. Recomendação do sensei, anota no seu caderno, aplica de uma a três bolsas pré. Algumas dessas bolsas pré já são full ride. Portanto, passou nessa bolsa pré, full ride cobre tudo. Visto, passagem aérea, etc. Isso vai de graça. É uma boa aposta. Mas para isso tem que estar preparado. Segunda coisa. Bolsa em quanto? Enquanto você está aplicando, já vai selecionando as bolsas que você quer aplicar. Bolsa após, depois que você foi aceito, aplica para o máximo de bolsas que você precisar. Mesmo que seja uma bolsa específica. Bolsa só de moradia para eu morar de graça dentro da universidade. Repara. Só nas melhores universidades, os que têm housing, lugar para você morar dentro da faculdade. Sensei Tomoto, isso que você está falando serve para qualquer país? Serve para todos os países desenvolvidos do mundo. Todos os países desenvolvidos do mundo têm bolsas desse tipo. Sensei Tomoto. E quem... Idade. Todas as idades podem, mas a estratégia muda. Vocês querem que eu fale um pouquinho sobre idade? Porque a estratégia acaba ficando diferente. E eu quero dar esse exemplo para você. Nesse caso aqui, não é uma aplicação única. Nos outros melhores 60 intercâmbios do mundo, o contexto é o mesmo. Mas nesse caso específico, a gente tem umas peculiaridades para cada idade. Qual a idade de vocês aí que eu vou dar alguns exemplos? Com isso, a gente consegue criar alguma coisa foda e interessante. Denise, meu filho... Olha aqui, olha que mensagem lida. Obrigado, Denise, por mandar essa mensagem, viu? Meu filho se preparou por três anos. Assistindo todas as suas mentorias. Eu tenho meu programa em 60, ele fez parte e tal. Hoje ele está estudando em uma das melhores regiões, Seattle, na Austrália. É isso? É isso? Uma das melhores regiões da Austrália. Tem Seattle também nos Estados Unidos, né? Boa. Cada idade tem uma estratégia mais interessante. Muita gente me pergunta, senhora, o que eu faço com menos de 18? Se você tem menos de 18, o foco é preparação pessoal. Extracurricular na veia. Ele está estudando em Seattle. Que legal. Parabéns, Denise. Manda um abraço para ele e beijo aí para a família, viu? Quem tem menos de 18, não é hora de você querer ir rápido. Até porque você querer ir rápido com menos de 18 anos, você simplesmente está dando vazão para os seus sintomas de ansiedade, que é algo que toda a galera da sua geração tem. Querer ir rápido com menos de 18 anos vai fazer você tropeçar, vai fazer você correr sem estar preparado para correr uma maratona. Você vai se machucar, você vai se decepcionar, você vai falhar. E, portanto, você vai ter uma tendência grande a desistir e abandonar os seus sonhos. Não porque você é ruim, não porque você não tem talento, não porque você não está preparado e não tem condições de ir para fora. Mas porque você fez da maneira errada, porque você preferiu tentar cortar caminho ou ir rápido demais, ao invés de ir pelo caminho certo, que não é o caminho rápido. Se você tem menos de 18 anos, o teu foco é em preparação para a graduação. Essa preparação, como foi muito bem dito pela Denise, pode demorar de 1 a 3 anos. Ou seja, você tem que se preparar entre o 9º ano e o 3º ano do seu ensino médio. E se você já se formou, bora arregaçar. Programas para você, Summer Camps, Boot Camps, tudo que eu estava ensinando essa semana lá no Instagram, são excelentes. Internacionais e, como eu já falei aqui, nas melhores universidades do mundo. Se você tem menos de 18, todos os programas, ou se eu pudesse te dar um conselho, e é o conselho que eu dou para todos os meus alunos do programa M60, é, faça extracurriculares nas melhores instituições do mundo. Passou na faculdade? Foi para fora? Massa, só curti. Passou na faculdade? No Brasil, por algum motivo, minha família insistiu, sem ser que eu fosse, passei na USP, eles queriam muito. Legal. Vamos complementar essa educação brasileira, que é tão precária e falta tanta coisa. Como? Agora eu vou falar para quem já tem mais de 18 anos, tá? Se você tem entre 18 a 30 anos, a 25 anos de idade, foca em Summer Jobs, Winter Jobs, Graduação Sanduíche e Transferência. Por que que eu acrescentei Summer e Winter Jobs? Porque, estrategicamente, os meus alunos, e olha que eu já tive milhares de alunos, que mais são aceitos em Bolsas Boas de Graduação Sanduíche e de Transferência, eles fizeram antes um Summer e um Winter Jobs. Ambos são programas gratuitos, do jeito que eu ensino, tá? Se você procurar no Google, você vai encontrar agências vendendo entre 10 a 30 mil dólares, tá? Não é isso que eu estou falando, por isso não procure no Google, porque não vai ter essas informações, ou se tiver vai ser errado para pessoas ricas. Não é o nosso caso aqui, de pessoas comuns. Summer e Winter Jobs, você se prepara, é uma puta extracurricular, feita nas melhores universidades do mundo. E aí, com essa extracurricular, olha o hack aqui, vocês pediram hacks, olha o hack. Você vai pedir uma carta de recomendação depois que você vai finalizar seu Summer Jobs. O Summer Jobs tem uma duração de um mês a três meses, você faz durante as férias, então é suave. Pode fazer no primeiro ano da faculdade, no segundo, terceiro, quarto, quinto, depois formado, etc. Chegou lá, topzera. Fez, faz um programa bacana, ele é gratuito, com as técnicas que eu ensino. E depois, você pede uma carta de recomendação e utiliza essa carta de recomendação para a sua aplicação de graduação sanduíche ou de transferência. Sensei, mas e quem não quer uma graduação de sanduíche ou de transferência, você usa essa mesma carta para te ajudar a entrar ou no mestrado ou no doutorado fora. Te ajuda para um caramba. É uma carta que te dá muito peso para a sua aplicação. É tipo aquela coisa que, mano, os caras estão assim, indecisos. Seleciona esse aluno ou esse aluno. Putz, ele fez um Summer Jobs. Vou selecionar ele. Certeza absoluta. Tá bom? Top. Galera, vocês não estão prestando atenção na aula. Summer Jobs para menos 18 como extra. Eu acabei de falar isso, senhorita Amanda. Presta atenção. Summer Camp, Boot Camp para quem tem menos de 18. É a mesma estratégia. Idêntico. Tá bom? Presta atenção na aula. Acabei de falar. Faz três minutos atrás. Tá bom? Quem tem mais 18, essa é a estratégia. E quem já está no mestrado e no doutorado? A mesma coisa. No mestrado, Summer Job, Winter Job para abrir porta. Meu, coisa linda. Mestrado, eu não recomendo o programa de mestrado Sanduíche. Tem pouquíssimas bolsas. Graduação Sanduíche tem bolsa demais. Transferência tem bolsa demais. Doutorado Sanduíche. Puta que pariu. Sobra a bolsa. Porque não tem pessoas qualificadas aplicando o suficiente para cobrir todas as vagas. Transferência de doutorado. Cara, sobra. Mas mestrado Sanduíche não é bom. Tanto que não está na lista dos melhores 60 intercâmbios do mundo. Porque não é uma estratégia bacana. Beleza? Cada momento da tua vida, cada idade vai requerer um nível de estratégia para essas aplicações. Sacou? E quem ainda não entrou na faculdade? Bora entrar, né? Vamos estudar. Vamos se preparar. Tá bom? Quais são os requisitos para uma aplicação desse tipo? Depende. Você quer ir pelo caminho fácil ou pelo caminho difícil? Me fala aí. Porque tem para os dois. E eu vou falar para os dois. Ou pelo mais voltado para vocês. Quais são os requerimentos para ir para fora? Faculdade, graduação Sanduíche, transferência, etc. Me fala aí que eu vou... Todo mundo pelo caminho difícil. Duvido que vocês querem o caminho difícil, de verdade. Vocês falam só para me agradar, só. Gostei da Daís. Eu quero o caminho correto. Essa daqui. Você foi muito sábio. Vamos lá. Aqui tem um detalhe. Se você quer ir pelo caminho fácil, a melhor maneira é você pagar por uma vaga. Quando a gente vai fazer faculdade no Brasil, em algumas universidades, você paga para fazê-las. Certo? E algumas universidades não são muito fáceis de passar. A galera até brinca. Pô, é só derrubar o RG que você passa. Não é assim que funciona? Ah, cara. Então, da mesma maneira que existem as uniesquinas no Brasil, universidades ruins, que não vão te preparar para a vida, você vai gastar um puta dinheiro e depois de cinco anos você vai se arrepender porque você não vai conseguir um bom emprego, não vai estar ganhando bem, vai ter que trabalhar num subemprego numa área diferente da que você se formou. A mesma coisa existe no mundo inteiro. E existem diversas instituições que têm parcerias com essas uniesquinas. Por quê? Rola muita grana. Eu nunca vou divulgar uma dessas para vocês. Nunca. Mas é importante que vocês conheçam o caminho, porque esse é o caminho fácil. Muita gente não percebe um detalhe da vida. Deixa eu explicar isso daqui de uma outra maneira. Muita gente não percebe um detalhe da vida. Que tudo que você está colhendo hoje na tua vida foram por causa de coisas que você contou há cinco anos atrás. Você já pensou que se você tivesse estudado mais nos últimos cinco anos você teria mais oportunidades porque você seria mais inteligente? Você já pensou que se você tivesse trabalhado mais, investido mais, se preparado mais nos últimos cinco anos você teria mais oportunidades do que você tem hoje? Você já pensou que se você tivesse investido mais em você em cursos, em preparação, em tempo de estudo, em leitura, em ler livros, em se preparar? Hoje, cinco anos depois, você teria provavelmente um melhor salário ou melhores oportunidades de vaga de emprego? Já parou para pensar nisso? Tudo que você está colhendo hoje na sua vida, o seu momento de vida hoje é reflexo de tudo que você fez nos últimos cinco anos. Tudo que você está fazendo hoje vai ser reflexo do que você vai colher daqui a cinco anos. Por isso que aquele aluno o quê? Zoou no ensino médio, maltratou o professor, não estudou, não se esforçou, não fez nada. O que acontece com ele? Ele entra no subemprego, não consegue entrar na faculdade e se entra na faculdade, é uma faculdade tão ruim que ele não vai conseguir se desenvolver na vida. Cara, se isso não aconteceu com você, olha para a vida das pessoas. Você se sentou morto, você está pegando pesado. Não estou pegando pesado, isso daqui é vida real. E é importante que a gente converse sobre isso, sobre essas coisas que ninguém fala, velho. Porque é a tua vida que está em jogo, é a tua carreira que está em jogo. Você já pensou que daqui a dez, vinte anos você vai ter uma família, você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que ter um carro, você vai ter que pagar a escola dos seus filhos, comprar frota, você vai precisar de dinheiro. E se você não se preparar, você não vai ter acesso a tudo isso? Esse é o caminho fácil. Quando você joga para o futuro e na verdade esse futuro nunca vai acontecer, porque o futuro não consegue trazer nenhum tipo de transformação. Toda transformação, a gente que planta dia após dia, etc. O aluno que não estudou no ensino médio se lascou. Só que, o que a gente tem que perceber? Que ainda dá tempo de mudar. Que ainda dá tempo de correr atrás desse tempo perdido e ir para fora para fazer alguma coisa relevante. Por isso que vocês aprendem aqui, por isso tanto conhecimento. Porque hoje não compensa mais você fazer uma faculdade no Brasil. Você já parou para refletir sobre isso? A não ser que você faça uma faculdade excelente. Por exemplo, uma Link School of Business. Uma excelente universidade de empreendedorismo em São Paulo. Que custa nove mil reais por mês. A não ser que você faça uma USP. Que é uma excelente universidade. Quantas pessoas aqui nos assistindo hoje já passaram na USP. Quem passa na USP é quem está se preparando desde quando tinha 12 anos de idade, galera. Da mesma maneira, você consegue utilizar esse mesmo esforço para passarem coisas boas lá fora. Só que qual que é a diferença? Passar lá fora é muito mais fácil. Porque o modelo é muito mais simples. O processo de aplicação é muito mais justo. porque não vai avaliar somente aquilo que você tirou de nota. Continuando. O caminho fácil é você procrastinar, deixar seus estudos de lado e pagar para uma intermediadora conseguir uma vaga para você. Assim como muita gente acaba fazendo no Brasil ou nem faz nada. Isso é o caminho fácil. Qual que é o caminho difícil? O caminho difícil é você estudar, se preparar da maneira adequada. Eu já vou falar um pouquinho dos requisitos para você passar e passar com uma bolsa. Sem depender de uma instituição intermediadora. Qual que é o ponto positivo disso? Você vai de graça. e é aqui que está a cerejinha do bolo que a galera não percebe. No modelo que a gente tem hoje no Brasil é muito difícil entrar em uma universidade boa. Até porque são raras as universidades boas no Brasil. É mais fácil e acessível para brasileiros comuns conquistarem bolsas de estudos e estudarem fora de graça é muito mais tem muito mais acesso do que no próprio Brasil. Por quê? Mundo globalizado. muita coisa mudou e etc. Tá bom? Beleza? O que a gente precisa para essa preparação? No caminho fácil só ter dinheiro. Você paga 40 a 100 mil reais e alguém te consegue uma vaga. Assim como você também pode fazer o caminho fácil no Brasil que custa muito semelhante. Você vai pagar quanto custa uma unia esquina no Brasil? 1.500 reais vezes 12 meses vezes 5 anos. Você paga 90 mil reais você compra um diploma é 90 mil reais que custa uma unia esquina no Brasil hoje. Uma mensalidade de 1.500 reais. Ah, mas eu pago menos. Pago 1.200 reais na minha unia esquina. Legal. Você vai investir 72 mil reais durante 5 anos. É muita grana. Você poderia de graça. Sacou? Inclusive... Bom... O que você vai precisar? Uma carta de recomendação parruda boa e que faça a diferença para a sua aplicação. Por isso uma carta de quem tem menos de 18 anos. Olha aqui o hack. Quem tem menos de 18 anos uma carta de um summer camp de um boot camp que você fez em Harvard com 16 anos e um summer camp de um boot camp que você fez no MIT com 14 anos uma carta de alguém da ONU que você fez num programa da ONU com 17 anos. cara vai dar um peso para a sua aplicação fenomenal. Por isso as melhores extracurriculares não são brasileiras são internacionais. Além disso quem tem mais de 18 anos pode usar a mesma estratégia com cartas de recomendação de summer jobs e winter jobs. De 18 a 30 a mais anos de idade pode aplicar. Pegou? Onde que vocês encontram esse tipo de informação na internet? em nenhum lugar. Por quê? O que a galera fala? Pede uma carta de recomendação de dois professores seus. Não! Você tem que ser estratégico você tem que ser inteligente. Cara quando o site voltado para Playboys fala para você pegar uma carta de recomendação de um professor do seu ensino médio da sua faculdade é porque eles estão falando daquele cara que quando você está no ensino médio com 16 anos o cara já tem doutorado na NASA. Sacou? Então a carta dele tem muito peso. Mas porra vai ver uma escola pública que o cara que te deu aula é um professor recém formado na faculdade numa unisquina porque mal tem professores para preencher vagas. E aí eles pegam qualquer uma sacou? A carta desse professor ela é muito fraca. Sem contar que numa escola pública brasileira uma carta de recomendação de um professor mano o professor nem te conhece. É tanta gente dentro de uma sala de aula que o professor nem sabe quem é você não sabe o seu nome ele te considera o número o número 37 tá aí? Cara você não tem nada nenhuma interação dentro da escola porque o professor fala sobre os seus pontos fortes sobre os seus pontos fracos sobre as suas iniciativas sobre coisas que você fez sobre os seus projetos porque nem tem projeto a maioria da galera que vai pra escola pública vai pra comer pra curtir jogar bola por causa da condição social dessa galera e quem vai ZAD então puta que pariu nunca nem teve contato com o professor summer job winter job resolve essa solução pra quem quer carta de recomendação para e summer camp e boot camp pra quem tem menos de 18 outro documento que você vai precisar uma essay você vai precisar escrever sobre a sua vida o que rolou o que falta o que você quer conquistar e essa é uma das partes da aplicação mais incríveis por quê? porque aqui você tem a chance de mostrar quem você é quando você entra pra escrever uma essay você tem a possibilidade de mostrar um lado que os números não mostram que os vestibulares não mostram que só as notas não mostram e aqui é a hora de falar mano quais são os problemas que você teve? sensei tomoto sofri bullying durante a escola mas mesmo assim eu sensei tomoto eu vi de uma família super pobre cara minha mãe me criou sozinho estudei numa favela fala a galera quer conhecer a sua história a galera quer entender tudo aquilo que você passou na sua vida a galera quer entender como você chegou até aqui e a sua história ela tem valor sensei tomoto não faz nenhum sentido não só faz sentido como esse é um dos pontos mais fortes e mais avaliados de toda a aplicação não é porque no modelo brasileiro isso não é avaliado que você precisa monosprezar isso muita gente monosprezar caraca vou escrever minha história eu faço isso igual a redação do Enem em uma hora faço essa redação não é um projeto tem gente que passa três meses seis meses escrevendo essa redação de tão importante que ela é porque ela é a redação que pra quem tem sua nota perfeita aí ninguém por quê? porque o modelo brasileiro ele é muito puxado pra teoria e a gente quer aprender a prática e a gente vai mal nas coisas teóricas porque a gente não quer aprender as coisas teóricas a gente quer aprender a prática a maioria da galera quase todo mundo vai mal isso é o lugar de você mostrar mano isso sou eu isso foi tudo que eu passei pra chegar até aqui e mesmo assim eu continuo sonhando mesmo assim eu continuo desejando crescer mesmo assim eu continuo querendo conquistar isso, aquilo e tal fala nessa carta presta atenção que eu já tô te passando o script do que você tem que escrever na carta fala dos problemas que você teve cara eu tenho hiperatividade eu tenho TDAH eu tinha dificuldade porque a metodologia da minha escola era tal eu tinha porque eu não tinha professor a minha escola não tinha nem teto era chão de terra batida a minha escola o que tu passou depois o que que tu fez com esses limões que a vida te deu você foi uma pessoa vitimista você foi uma pessoa vidrinho que na primeira oportunidade chorava você foi uma pessoa que só reclamava você foi uma pessoa isenta que só jogava a culpa da sua vida pros outros ah é culpa da minha mãe é culpa do meu pai é culpa não pô como que tu fez dessas situações da sua vida uma limonada como que tu melhorou essa situação sem ficar se vitimizando sem ficar ah eu sou ruim eu sou não sei o que não pô cara se aconteceu pra ti mano como que a gente utiliza exemplo eu era muito pobre e vinha de uma escola que não tinha professores básicos eu nunca tive um professor de história por exemplo no meu ensino médio o que que eu fazia eu andava com minha mãe pelos bairros da minha cidade a gente olhava lixo dos vizinhos pra pegar livro então meus vizinhos jogavam um livro fora quando jogavam eu ia lá e pegava os livros pra estudar eu pegava livros do lixo pra estudar e você como você tá fazendo uma limonada com as situações difíceis que aconteceram com a sua vida e aí você traz isso pra sua redação sacou? sem ritmismo sem você pensar que você é uma pessoa inferior sem você porque você não é você cara e cada um sabe a cruz que carrega você precisa falar sobre isso porque isso é muito importante outra coisa que você vai precisar você vai precisar de um currículo e aqui eu já te dou outro hack o currículo tem que ser um formato cada país tem um formato de currículo Estados Unidos tem um formato Europa tem um formato Alemanha tem um formato você precisa de um currículo falando tudo que você fez só que esses currículos eles precisam ser no formato internacional em inglês ou no país da língua que você está aplicando eu vou aplicar pra graduação sanduíche transferência summer camp summer job em Portugal não, daí você faz em português Moçambique Angola faz em português vou aplicar pra Alemanha faz em alemão vou aplicar pro Japão faz em japonês vou aplicar pra Coreia faz em coreano vou aplicar pra Inglaterra faz em inglês pegou? sempre na língua do país mas sensei tomou outro eu não tenho nada pra escrever no seu currículo não tenho nada cara muito complexo aqui porque eu só fiz o ensino médio então vamos encher esse currículo de curso mesmo que seja cursos de sabe aqueles cursos online anota uma plataforma em edx mesmo que seja cursos do edx cursera seja lá o que for faz esses cursos só pra você encher o seu currículo só que aí que tá e aí eu vou te dar mais um hack olha o erro da galera a galera faz um curso e acha que eles vão ser aceitos fora porque eles fizeram um curso de Harvard no edx você não vai ponto por que que você não vai por dois motivos primeiro muita gente se inscreve no curso e não termina primeira coisa a procrastinação e a falta até mesmo de aprendizado de base de estudos que a gente acaba tendo durante o sistema e tal durante a nossa vida cara o erro da galera abandona segundo a maioria das pessoas que finalizam não finalizam por causa do conteúdo finalizam porque queriam ter um certificado isso é uma mentalidade de país subdesenvolvido de um sistema antiquado que valoriza mais papel do que pessoas e habilidades certificado é relevante no Brasil e é verdade ainda é daqui a pouco não vai ser mais mas lembra que a gente está 10, 20, 30 40 anos atrás de países desenvolvidos quando a gente pega um modelo como por exemplo um modelo dos Estados Unidos aqui que está o hack além do curso você precisa saber como implementar aquilo de maneira prática e é aí que você vai conseguir jogar para um outro nível a tua aplicação sacou? por isso quando as pessoas perguntam ah, se você tem um outro fazer um curso gratuito de Harvard no EDX vale a pena? vale contanto que você não só assista as aulas e não busque só um certificado fiz um curso de robótica me mostra o robô que você construiu agora com esse conhecimento fiz um curso de marketing digital me mostra agora o que você produziu de resultado com o curso de marketing digital ah, eu fiz um curso de programação para desenvolver aplicativos da Apple legal me mostra o aplicativo que você fez com o conhecimento fiz um curso de enfermagem me mostra o que você fez com o seu conhecimento de enfermagem fiz um curso de como cuidar de idosos porque eu adoro legal agora me mostra o que você fez de prático com esse conhecimento é isso que tem que ter no teu currículo que é algo totalmente diferente totalmente diferente de colocar escrito fiz tal curso uma informação vazia que qualquer pessoa com um mínimo de neurônios já vai olhar e vai pensar nem terminou ou se fez foi pelo certificado então sempre coloca o curso que você fez mais como você implementou aquilo na prática isso vai te ajudar muito tá bom se você ainda não tiver mais nada coloca habilidades que você conquistou sou bom de comunicação sou bom de programação sou bom em mexer com computadores sou bom de tal coisa isso vai somar muito na sua aplicação e aí lá embaixo você coloca suas experiências internacionais summer job winter job summer camps boot camps todas essas extracurriculares que a galera olha fiz um summer job em Harvard mano o cara fez um summer camp com bolsa de 100% em Oxford mano vamos chamar pelo menos esse cara pra conversar te abre muita porta além disso além disso eles vão sim olhar um pouquinho das suas notas e aqui é a hora que a gente tem que ser muito estratégico não fui bem quero fazer transferência no segundo ano da minha faculdade quero fazer doutorado sanduíche no meu segundo ano do mestrado quero fazer uma um programa no high school com 16 anos legal como estão as suas notas lembra do que eu falei que tudo que a gente quer colher no nosso futuro a gente precisa plantar com 3 a 5 anos de antecedência talvez a maioria de vocês não esteja preparado pra passar numa bolsa hoje você já parou pra pensar nisso? e papo sério papo sincero tá tudo bem por quê? porque no modelo brasileiro o que que você precisa? tirar nota 5 pra passar não é sobre aprendizagem não é sobre como aquele conhecimento vai mudar a sua vida é sobre passar a meta é passar de ano a meta não é aprender então tudo bem hoje você está descobrindo um novo mundo um novo modelo e nesse momento o que que a gente precisa fazer? pô tirei nota suíns e tal tá tudo bem vamos trazer isso pra próxima etapa vamos trazer isso pra próxima a partir de agora por isso que demora de um a três anos pra gente conquistar porque muita coisa a gente precisa reescrever na nossa história pra conseguir conquistar essas oportunidades internacionais relevantes uma delas uma delas é começar a partir de agora tirar notas boas na faculdade ou no ensino médio senão você pode perder muitas oportunidades simplesmente por ser displicente ou por ninguém nunca ter te falado sua nota no ensino médio pode te garantir uma boa bolsa de estudos fora existem dez pilares pra conquistar uma bolsa de estudos já falei de alguns hoje currículo sua história né e um dos pilares são as suas notas a mesma coisa pra quem entrar na faculdade quer um mestrado doutorado a mesma coisa mano eles vão avaliar eu tô querendo graduação sanduíche e vou aplicar no segundo ano da faculdade massa o que que você fez no seu primeiro segundo ano como estão as suas notas nesse período isso vai ser levado em consideração onde que eu faço essas aplicações e essa talvez seja uma das informações mais incríveis de todas e eu preciso que vocês prestem muita atenção agora onde que eu faço essas aplicações toda aplicação toda aplicação 100% das vezes vai ser feita nos sites oficiais não existe nenhum site centralizador de bolsa centralizador de summer job centralizador de summer camp centralizador de vagas pra graduação sanduíche centralizador de transferência não existe beleza não existe e se você encontrar alguma coisa é certeza que é golpe seja pra roubar seu dinheiro seja pra roubar suas informações como que eu sei então qual que é o site oficial faz o que eu já ensinei pra vocês ainda hoje entra no site das melhores procura quais são as melhores universidades da sua área é lá que vai estar todos os programas que eu falei hoje summer camps boot camps summer job winter job graduação sanduíche transferência doutorado sanduíche procura a lista pegou essa lista entra no site de cada uma delas dentro do site de harvard eu sei que é oficial ele tem um ponto edu no final harvard.edu por exemplo dentro do site de harvard se você for lá em cima vai ter todas as opções de tudo que eles oferecem se você fizer uma boa aplicação provavelmente você vai ser considerado também pra uma bolsa só que Harvard é uma coisa só tem muito mais coisa tem muito mais coisa pra fazer só que tem muitas outras universidades pensa sobre isso beleza ah mas sensei tomou outro e o meu inglês aqui a gente vai ter que ser estratégico por quê? porque tem programas que não vão pedir nada de inglês tem programas que vão pedir inglês intermediário tem programas que vão pedir inglês avançado mas repare dos que eu ensinei hoje nenhum programa dos harvard.edu não tem um ponto comum nenhum dos programas que eu ensinei hoje exige inglês fluente então qualquer pessoa que está me assistindo agora pode aplicar pra esses programas internacionais mesmo sem fluência e cada nível de programa que você está aplicando vai exigir um nível maior de inglês acho que isso é meio óbvio por exemplo quero fazer meu doutorado sanduíche lá fora mas eles vão pedir um inglês avançado de você quero fazer um summer camp com 16 anos com 14 anos com bolsa de 100% inglês básico no máximo um inglês intermediário quero fazer um summer job um winter job extracurricular nem pede prova de inglês é suave pra passar não pede é de boa então usa isso a seu favor tá bom? beleza? pessoal deixa eu revisar um negócio rapidinho aqui com vocês antes da gente encerrar que já deu minha horinha de hoje aqui primeiro curtiram a aula vou falar mais alguns pontos aqui o que vocês acharam de legal comenta aí pra mim e tem um ponto que eu tô batendo desde o início dessa aula que pra mim é é o mais relevante a gente tá passando por um momento que nunca aconteceu antes e se eu tivesse falando tudo isso há 10 anos atrás há 20 anos atrás há 100 anos atrás iria ser um negócio muito complexo porque há 10 anos atrás muita coisa precisava ser paga e paga muito caro 20 40 100 mil reais hoje a gente tem um acesso tão infinito às oportunidades que é muito infinitamente mais simples um brasileiro comum sem boas notas sem inglês fluente e sem de repente dinheiro passar em excelentes oportunidades fora do que no próprio Brasil e a gente precisa aproveitar isso ah mas parece bom demais pra ser verdade e talvez o seja mas tem outro lado a gente vai ter que estudar e se preparar pra isso não existe fórmula mágica o hack final que eu queria deixar pra vocês é um hack do ponto de vista estratégico lembra dos pilares da aplicação são quatro preparação conhecimento estratégia e aplicação aplicação depois de de um a três anos desenvolvendo esses três aqui que a gente faz conhecimento quais são os melhores 60 intercâmbios do mundo e quais são os melhores pra mim quais tem bolsa quais são gratuitos etc quais eu posso usar na minha vida segundo qual como que eu me preparo pra passar neles a gente falou bastante disso hoje e qual é qual é a estratégia pra passar neles hoje a gente falou também bastante da parte estratégica hoje a gente não bateu tanto na parte de conhecimento né mas batemos bastante na parte de preparação estratégica e pra finalizar eu quero deixar talvez um dos hacks estratégicos mais relevantes pra esse ano de 2022 e pra quem quer ir pra fora ou nesse ano ou ano que vem tá que é o seguinte primeiro depois da pandemia começou a rolar um grande medo populacional de viajar vocês devem ter percebido isso é inconsciente mas mesmo com as fronteiras abertas muita gente não está viajando muita gente e até algumas famílias tem medo de enviar os filhos pra fora vou enviar meu filho pra fazer a faculdade pra fazer um summer camp mesmo que seja de um mês um summer job e etc uma graduação sanduíche uma transferência e tal muita gente tem medo mesmo que seja inconsciente com isso o que que nós ganhamos maior competitividade no sentido de que hoje você vai ter menos competidores do que há dois anos atrás antes da pandemia pra mim isso é super óbvio mas talvez ninguém tenha te falado tão diretamente isso daí ou seja hoje é mais fácil de passar do que há algum tempo atrás até aí beleza? primeira coisa segunda coisa os países mais desenvolvidos eles estão num processo de injeção de dinheiro na economia o que isso significa? isso significa que o governo de países desenvolvidos Estados Unidos Canadá Inglaterra França França não diversos outros países China Japão Coreia do Sul etc estão colocando grana na economia portanto você vai ter mais bolsas de estudos em 2022 do que existia em 2018 por exemplo Harvard dobrou Harvard são um número de brasileiros que eles selecionam todos os anos esse ano eles dobraram o número de bolsas Harvard não foi um aumento de 10% nem de 20% nem de 30% foi de 100% e esse aumento vai continuar isso esse ano eles notificaram isso há um, dois meses atrás dobrou o valor que eles tinham separado para bolsas dobrou o número de brasileiros que eles aceitam e todas as universidades Harvard faz as outras universidades seguem tendência a gente está no melhor período de toda a história pode olhar os últimos 300 anos nunca existiu tanta bolsa de estudos quanto existe hoje principalmente para pessoas comuns irem para fora de graça ou com uma boa bolsa terceiro o que aconteceu com a pandemia muita gente foi trabalhar home office 300 anos pode olhar pode olhar registros muita gente foi trabalhar home office isso gerou um movimento muito mais emocional até só que isso afetou o mercado de trabalho muita gente que trabalhou de home office não quer voltar por trabalho presencial em grandes bolsas não sei se expliquei certo agora porque eu estava vendo o comentário da TAC que eu gostei eu ganhei bolsa sem nem mesmo ter tentado só de ter feito uma aplicação correta na bolsa enquanto é isso muitas muitos países eles estão enfrentando isso deixa eu falar direto agora porque eu estava dando a mensagem e me perdi um pouco muitos países estão com falta de profissionais e estão precisando de gente tanto que muitos desses países estão abrindo vistos especiais Estados Unidos Canadá Inglaterra Portugal diversos países precisamos de gente muita gente que estava no home office preferiu ficar no home office muita gente que estudou dentro de casa ficou com a saúde emocional abalada ansiedade depressão etc e está doente e não consegue voltar para o trabalho e muita gente infelizmente também faleceu durante os últimos dois anos portanto a falta de profissionais se alastrou com isso os países não estão conseguindo fazer o que eles faziam bem que é formar pessoas e jogar no mercado de trabalho a tempo de suprir uma demanda de mercado de trabalho não dá tempo então eles estão trazendo pessoas de fora eles estão levantando a bandeira falando precisamos de pessoas eu pago toda a sua educação por favor pelo amor de Deus só se comprometa depois de se formar trabalhar aqui nos Estados Unidos trabalhar aqui na Inglaterra trabalhar aqui na Europa e etc beleza quarto ponto e esse é o hack mais foda de todos do porquê você deve aplicar para resolver a sua treta de educação de baixa qualidade falta de oportunidade para ir para fora para uma transferência graduação sanduíche summer job winter job tudo que a gente falou hoje doutorado sanduíche tal quarto ponto vocês chegaram a perceber que as coisas elas estão ficando ficando muito mais rápidas quanto tempo demorava por seus pais por exemplo irem para a escola a gente não ouve histórias meu pai demorava tantas horas para ir para a escola hoje você consegue assistir sua aula online quanto tempo demorava para você conseguir aprender uma coisa dependia de toda a faculdade toda a escola hoje você consegue buscar no google e rapidamente você encontra uma informação só que aqui existe uma confusão conceitual e esse é o maior hack da noite entre rapidez e velocidade de acesso à informação versus inteligência e a gente está vivendo um momento em que as pessoas na verdade estão emburrecendo e diversos estudos científicos no mundo inteiro já comprovaram isso pode procurar internet as pessoas estão ficando menos inteligentes fato suas chances de passar portanto se você fizer tudo certo são maiores porque além de tudo que a gente já falou a gente está num momento em que as pessoas são tão rápidas para fazer tudo que às vezes elas são rápidas para começar um novo projeto mas também são rápidas para desistir desse projeto elas são rápidas para encontrar informação mas também são rápidas para logo se distrair começar a jogar um joguinho de computador um joguinho de celular para começar a mexer nas mídias sociais elas são rápidas para pedir um airfood para se deslocar etc ao mesmo tempo que estão rápidas para terem sintomas de ansiedade sintomas de depressão e diversas outras coisas são rápidas para sonhar mas também são rápidas para ficar criando desculpinhas esfarrapadas do porquê elas nunca vão conseguir realizar seus sonhos porque ninguém está dando nada para elas e nunca vai dar mesmo as pessoas estão rápidas para abrir 40 abas no computador mas também rápidas para procrastinar para ler todas elas rápidas em sonhar rápidas para desistir por que eu estou falando isso? porque a competição é quase desleal quem escolhe o caminho da preparação do estudo do investimento em si mesmo consegue tirar de letra essas oportunidades no mundo em que vocês já perceberam isso a galera está trocando tudo por um prazer momentâneo estudos para ficar deitado no sofá vendo Netflix investir em si mesmo versus comprar um celular novo comprar um tênis novo gastar dinheiro em alguma besteira estudar versus procrastinar trabalhar versus reclamar ganhar dinheiro versus botar a culpa no universo que o seu signo não está com a bunda virada para a lua e por isso que você não ganha dinheiro é muito papo de coach motivacional e pouca gente te jogando a real que você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar trabalhar e investir em você e com essas três coisas você não precisa ser o melhor você não precisa ser o mais rápido você não precisa ser o mais forte você não precisa ser o mais disciplinado você só precisa ser um pouquinho mais do que a média e ter um conhecimento e uma preparação um pouquinho maior do que a média porque essa geração está doente essa geração vocês já perceberam isso a galera só reclama só critica não faz merda nenhuma não trabalha não estuda não se esforça estão jogando seu tempo de vida no lixo só de você conseguir utilizar o seu tempo mesmo que seja uma horinha por dia para se preparar para correr atrás dos seus sonhos você passa uma gotinha de coragem para se preparar porque a competição ela é quase desleal porque você vai competir com toda essa galera mimimi que não estuda não trabalha não faz merda nenhuma mas para passar tem que estudar tem que se preparar e principalmente tem que escolher a melhor estratégia para a sua idade para o seu perfil para a sua personalidade e para os seus sonhos quem precisar de mais ajuda conta comigo de verdade estou aqui para isso e quem precisar conversar comigo ter acesso a cinco etapas da minha preparação dentro do M60 me manda um direct depois falou Tomoto quero conhecer o M60 eu te mando o link para você entrar na nossa próxima turma e vou deixar aqui no Instagram ou no Youtube também tá por quê? porque hoje dá a competição não é mais uma competição financeira não é nem mais uma competição sobre nota não é nem mais uma competição sobre quem teve as famílias mais abastadas é uma competição de quem escolhe não ser mais um medíocre seguindo um sistema e jogando seu tempo de vida no lixo o seu futuro no lixo por prazeres momentâneos que escolhem caminho rápido ao invés de escolher o caminho certo que não querem mais estudar que não querem mais trabalhar mas que querem que caia do céu o seu aceite na universidade o seu salário de 10, 15, 50 mil reais por mês o seu carro a sua casa tudo o que você vai conquistar se prepara do jeito certo o seu futuro vai agradecer e lembre-se tudo o que você está acolhendo hoje é resultado do que você plantou 5 anos atrás então o que eu estou te oferecendo e proporcionando e provocando você é que você comece a se preparar hoje pra que daqui a 3 a 5 anos você esteja acolhendo aquilo que você de fato não só quer como merece colher na sua vida ninguém merece ficar 5 anos na porcaria de uma universidade pra depois ter que ficar num subemprego ganhando mil reais por mês que não paga nem gasolina e comida hoje ninguém merece ficar estudando pra caramba da maneira errada na direção errada e depois não ter oportunidade na vida ninguém merece ter um diploma nas mãos e não conseguir ser ninguém na vida é muito triste na verdade isso daí então quem precisar de mais ajuda minha vai ser um prazer ajudar lá no programa 60 o programa 60 ele tem 5 etapas etapa número 1 preparação pessoal etapa número 2 quais são os melhores 60 intercâmbios do mundo que qualquer brasileiro consegue fazer de graça economizando entre 20 a 60 mil reais ou com bolsa ou até mesmo com salário e a gente lista todos eles a maioria deles não são ensinados no google e as nossas técnicas são nossas técnicas as nossas técnicas estratégicas não existem né depois você vai ter acesso a uma comunidade com ex-alunos e professores pra você conversar e tirar dúvidas dentro dessa comunidade inclusive eu criei um quadro novo lá galera da M60 criei essa semana sensei responde porque eu também quero responder na comunidade quarta etapa mentorias comigo avançadas depois você passa pra essas três você tem mentorias comigo pra gente revisar tudo e quinta etapa é a etapa de aplicação que você vai ter uma equipe que vai revisar a sua aplicação sensei eu não sei se eu escolhi as melhores universidades manda pra nossa equipe que a gente revisa pra ter certeza que as universidades que você escolheu oferecem bolsa não adianta você aplicar e não tem bolsa ah sensei escolhi essas universidades pra summer job faz sentido? faz porque essas daqui oferecem não essa daqui não a gente revisa você pode revisar tanto nas mentorias comigo quanto com a nossa equipe de visão fiz um currículo aqui no formato de tal país você acha que tá certo? manda pra nossa equipe a gente revisa revisa o inglês pra ver se tá tudo alinhadinho pra você passar escrevi uma redação pessoal falando sobre a minha história mas não tenho certeza se ela tá correta pô eu queria muito que alguém revisasse manda pra nossa equipe que a nossa equipe resolve tá bom? e vê isso pra você tá bom pessoal quem quiser me ajuda me manda um direct assim que acabar esse papo aqui sobre o programa MC60 vai ser um prazer ajudar vocês dentro do programa MC60 pra quem quer continuar aprendendo tá? pessoal não sei como eu tô de tempo na verdade eu já esgotei aqui já passei do horário mas eu quero tirar mais 5 minutinhos pra responder perguntas de vocês tá 194 194 reais se não me engano por mês 12 vezes de 194 reais por ano de 6 meses 12 vezes se não me engano alguma coisa assim tem idade? não tudo que eu ensino é pra todas as idades todas as idades mas precisa se esforçar precisa estudar né? vou ficar até 10 e 25 respondendo perguntas geralmente são 50 pessoas por turma a gente vai fechando algumas turminhas durante o ano onde que eu faço aplicação pra winter summer job? sempre no site oficial cara escolheu a lista dos melhores 300 universidades ou das 300 melhores empresas que você quer aplicar aplica ali tá? sensei tomou eu quero fazer o MC60 ano que vem eu nem sei se vai existir o MC60 ano que vem mas lembra que existe a inflação então a cada período a gente aumenta o preço e não é nem por mancado assim por maldade é porque a gente tem as contas pra pagar os professores etc né? toda a estrutura tem uma tecnologia por trás né? então a gente vai crescendo vai aumentando conforme o mercado então aproveita agora antes que a gente suba de valor tá bom? que eu sei que pra vocês isso ajuda bastante né? é mais barato que uma escola de inglês e nem precisa de material didático porque a gente dá todo o material didático pra vocês de graça a gente tem diversos materiais bem legais tem bolsa pra ser mais tempo tudo que eu falei aqui hoje e tudo que eu ensino pra vocês eles podem ser feitos de graça ou com bolsa de estudos podem significa que quem escolheu o caminho difícil de se preparar de conhecimento de investir em si etc geralmente conquistam essas boas oportunidades a minha nova plataforma eu fico muito feliz Andres hashtag vem pra mim 60 tamo junto galera pô hoje a gente nem criou uma hashtag né? graduação sanduíche precisa de parceria? eu não falei isso aqui não aonde você ouviu isso? ah no google? tá errado? não funciona pra pessoas comuns lembra disso? então não tem essa de parceria ou não de parceria tá bom? e quem não teve notas boas a gente vai ter que criar uma estratégia pra subir dá pra passar viu? e a maioria das pessoas não tem nota boa eu não tinha nota boa minha média era 6,5 6,3 onde eu vou pegar meu histórico escolar pra mostrar pra vocês minha média eu acho que era 6,3 de 0 a 10 6,3 então a média era bem ruim mesmo assim conseguiu a bolsa full ride que pagou tudo pra ir pra fora inclusive hospedagem alimentação visto e etc eles pagam passaporte? não passaporte não paga passaporte é um documento brasileiro né? isso daí é por sua conta 257 reais se não me engano ah não tenho dinheiro pro passaporte então você nem deve ir pra fora se você não tem 257 reais pra um passaporte de coração assim você deve estar numa zona de miséria muito grande foca em trabalhar pra comprar comida pra sua casa porque com 250 reais você não abastece nem o tanque de um carro pra ir pro trabalho né? então tipo talvez não seja de fato seu momento ir pra fora se você não tem 257 reais pra comprar seu passaporte tá? tem como ir pra fora de graça mas se tem custos mínimos ali né? você vai ter que provavelmente viajar pra uma outra cidade pra tirar o visto e se você não tem essa grana né? porque uma coisa que a gente tem que celebrar é ir pra fora de graça e economizar tipo 100 mil reais isso é muito mais às vezes até mais mas existe esse investimento básico tem como conseguir bolsa de atleta? tem ansiosa pra você me responder eu não respondo ninguém no privado eu só respondo dentro do programa em 60 é muita gente eu recebo mais de 1500 mensagens por dia são mais de 40 mil mensagens por mês é humanamente impossível assim por isso que eu faço essas aulas que daí eu falo com todo mundo sacou? é possível aplicar pra bolsa em algum país já estando sim eu não falei que não era possível por isso pode? ah mas eu vi no google tá errado o que é graduação sanduíche o que estão falando putz vamos recriar essa 1h30 de aula pra essa pessoa aqui que acabou de chegar porque ela é muito especial ela chegou agora nos últimos 2 minutos de aula e quer que eu ensine toda a aula de 1h20 pra ela vamos começar do zero bora isso é tão especial que eu não vou não chega no horário na próxima mais de mil pessoas passaram por aqui chegaram no horário não existe desculpa existe só falta de comprometimento e falta de disciplina por sua causa eu tô em Miami agora que legal cara uma das regiões preferidas minhas dos Estados Unidos inclusive eu achava que as praias de Miami eram melhores mas as praias do Brasil ganham posso aplicar pra duas bolsas diferentes? não exatamente o contrário você tem que aplicar pro máximo de bolsas possível 10, 20, 50 100 bolsas pra todas as áreas idades pessoal sou imigrante ilegal putz desculpa Regiane eu não consigo te ajudar recomendo você chamar um advogado de imigração eu não consigo te ajudar eu falo com mesmo que você esteja fora você consegue pra passar etc mas e quem tá no Brasil obviamente todo programa que a gente construiu é construído pra que você seja no final aceito no vício por isso que a gente já meio que parece seleciona entre campos e programas que você vai ter uma alta chance de aceito no vício tanto que 99,99% dos nossos alunos são aceitos no vício mas se você tá ilegal significa que você fez alguma cagada aí eu não consigo te ajudar aí você precisa de um profissional mesmo um advogado pra te ajudar é tipo é legal é tipo assim mano roubei um banco é contra a lei sabe eu atropelei uma pessoa eu fiz alguma coisa contra a lei claro tem que chamar o advogado eu não consigo te ajudar com isso daí não tá bom sencê Tomoto quais são 60 intercâmbios que você ensina no programa em 60 deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês é bastante coisa gostei muito da musiquinha de fundo pô vocês tão ouvindo a musiquinha de fundo achei que tava baixinho aqui que vocês não estavam ouvindo deixa eu abrir aqui quais são os nas informações que eu vou mandar pra vocês pra quem tá me mandando mensagem no Instagram eu falo assim DM né ou eu quero conhecer mais no M60 eu vou mandar todas essas informações pra vocês tá mas mesmo assim eu já vou é revisar aqui graduação tem o passo a passo e o suporte comigo pra todos esses programas aqui graduação transferência graduação sanduíche summer job winter job summer course mestrado doutorado extensão especialização curso técnico curso profissionalizante high school de graça no exterior high school pago no exterior high school internato no exterior onde você mora dentro da escola tem acomodação e tem bolso 100% e high school municipal pré-college foundation year work and travel inglês gratuito em escolas inglês gratuito em ONGs inglês gratuito em universidades intercâmbios na Disney cursos online cursos executivos MBA PhD pós-doutorado OPT congressos intercâmbios da ONU intercâmbios sociais intercâmbios voluntários cursos de inglês pra quem não passou de repente em provas como TOEFL conferências internacionais competições estudantis certificações internacionais diplomas internacionais liberal arts bootcamps summer camps community colleges pathway bolsa de pesquisa bolsa esportiva bolsa científica bolsa de mérito bolsa para pobres ou de necessidade financeira bolsas especiais studentships bolsa de assistantship bolsas dentro do campus doutorado sanduíche cursos para idosos mais 60 faculdades e mestrados sem presenciais intercâmbio cultural para executivos competições internacionais e lá vai então todos esses programas a gente ensina o passo a passo beleza eu vou agora responder na verdade não vou responder dúvidas que dúvidas eu vou responder para os meus alunos inclusive eu estou entrando todos os dias para responder os meus aluninhos lá na nossa comunidade agora mas eu vou enviar o link para toda a galera que mandou que quer fazer o programa em 60 no instagram e vou olhar todo mundo que preencheu o link que eu tinha deixado aqui no youtube para fazer o teste de perfil então preencham ainda hoje que eu vou lá dar uma olhada tá bom muito bom muito bom Matheus estou tentando entrar no M60 e não estou conseguindo porque se foi reprovado o que aconteceu um abraço a todos pessoal vejo vocês no domingo que vem tamo junto beijo fui